Passei por tanta coisa nessa vida que não desejo a ninguém Lutei, chorei, venci a minha fome que eu sentia Me aliei ao meu leão do dia, quem diria chegar até aqui E no vale das sombras eu andei, sem ter nem mal algum E quando pelas sombras tropecei Me levantei e me tornei mais forte Quem me vê hoje fala que foi sorte Tô carimbando o meu passaporte Viajando o mundo doce ao norte Olha onde eu cheguei Pra quem falou que eu não ia chegar Só sabe o que eu passei quem tava lá Só sabe o que eu passei quem tava lá Olha onde eu cheguei Pra quem falou que eu não ia chegar Só sabe o que eu passei quem tava lá Só sabe o que eu passei quem tava lá Olha onde eu cheguei, cheguei, cheguei Passei por tanta coisa nessa vida que não desejo a ninguém Lutei, chorei, venci a minha fome que eu sentia Me aliei ao meu leão do dia, quem diria chegar até aqui